Quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi que disse que Deus é brasileiro se existe em ordem e progresso? Enquanto a zona continua no congresso? Quem foi que disse que a justiça nada vai conselhar? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar? Os dias passam lentos, as vezes seguem os aumentos Cada dia eu levo um tiro que sai pela cura Eu não sou ministro, eu não sou imaginário Eu sou do povo, eu sou um seringame Aqui embaixo as vezes são diferentes Eu sou do povo, eu sou um seringame Aqui embaixo as vezes são diferentes Quem foi que disse que os outros são iguais? Quem foi que disse que dinheiro não traz felicidade? Quem foi que disse que dinheiro não traz felicidade? Quem foi que disse que dinheiro não traz felicidade? Quem foi que disse que dinheiro não traz felicidade? Eu não sou do povo, eu sou um seringame Agora entendo o porquê Cada dia eu levo um tiro De sai pela cura que eu não sou ministro Eu não sou magnífico Eu sou do povo, eu sou um seringame Aqui embaixo as vezes são diferentes Aqui embaixo as vezes são diferentes Eu sou do povo, eu sou um seringame Aqui embaixo as vezes são diferentes Os dias passam lentos, os dias passam lentos Cada dia eu levo um tiro que sai pela cura Eu não sou ministro, eu sou magnífico Eu sou do povo, eu sou do seringame Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou do seringame Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou do seringame Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou do seringame Aqui embaixo as leis são diferentes Que leis, que leis Cuidado na hora de voltar, galera Muito cuidado Cuidado com os nossos políticos Com os nossos representantes Com os nossos representantes